Olá, alunos! Tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso trabalho sobre tecidos. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer um corpinho humano, né? E depois a gente vai vestir esse boneco com uma roupa baseada, inspirada nos nossos tecidos, que nós vimos na semana passada. Agora a gente vai fazer o corpinho desse boneco ou dessa boneca, desse corpo humano, né? Você pode fazer de duas formas. Eu vou usar uma forma circular. Então, eu peguei esse círculo aqui. Está um pouquinho grande, mas só para vocês terem ideia. Vai sair um pouco desproporcional a cabeça em relação ao corpo, tá? E eu vou fazer, para as crianças aprenderem, eu vou fazer um corpo de retângulos, tá? E os bracinhos também. As crianças podem fazer do mesmo jeito. É só um exemplo de como é possível fazer. Vou virar aqui a folha, para você reparar, ó. Repara que a cabeça ficou um pouquinho grande. Poderia ter usado um círculo menor, mas está valendo. Só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou passar a canetinha para acender, para vocês visualizarem, né? Mas eu posso fazer de outro jeito. Eu também gosto de fazer assim, ó. Um bonequinho assim, ó. Eu lembro daquele bonequinho propaganda da Vivo. Todo arredondado. Aí as crianças escolham aí qual é a melhor forma ou elas criam do jeito delas. Eu acho que é bem interessante esse das formas, que é bem fácil para elas fazerem. Agora eu vou criar a roupa do meu boneco, ou da minha boneca. Eu vou botar uma outra folha por cima, tá? Dá para ver, ó. Vou aproximar aqui, ó. Dá para ver a sombra, tá? Aí eu vou, ó, criar em cima a minha roupa. No caso, é a minha boneca. Eu vou fazer um vestido aqui para ela. Fiz um vestido. Reparem que eu coloquei por cima, ó. Eu coloquei embaixo, ó. Para fazer do tamanho, né? E agora eu vou recortar. Eu não sei, as mamães devem lembrar que elas são mais ou menos da minha idade. Antigamente, tinha umas bonecas de papelão que a gente vestia. E ia modificando a roupa. Aí, ó. Eu vou até fazer uma coisa parecida. Só para vocês lembrarem. Lembrarem. As mamães vão lembrar, com certeza. Elas tinham uns papeizinhos assim. E a gente poderia trocar a roupa, né? E a gente curtir para caramba, olha só. Aqui, ó. Fiz a minha roupa. Vou encaixar aqui em cima, né? Certo? Se eu quisesse fazer a minha boneca de vestir, vamos dizer. Eu recortaria. A criança recortaria o boneco. E aí, depois, poderia mudar as roupas, tá? Agora eu vou fazer o desenho da roupa. Cortei o meu boneco. E agora eu vou pintar com a cor de pele que eu quiser. Aqui, a Tia Luanda tem vários de cera, né? Com diversos tons de pele. Olha que legal. Eu sugiro que a criança pinte com que se assemelhe mais ao seu tom de pele, né? Não sei se vocês lembram. Olha, eu fiz um vestidinho, tá? E ele tem essas partes branquinhas aqui, ó. Que eu vou colocar, ó. Será que vai dar certo? Ah, eu tinha que ter feito aqui, mais pra cá, ó. Ah, coloquei aqui pra trás. Ó. E coloquei o vestido. Quem quiser colar. Mas as meninas que quiserem brincar, né? De trocar de roupa. Que elas adoram. Aí pode criar mais vestidos, ó. A minha bonequinha. Ficou assim. Só tá faltando cabelo. Calma aí que eu vou fazer. Aí tirou. Pode tirar. E colocar outra roupa. Mas quem não quiser, é uma forma de brincar, né? Lembra daquelas bonequinhas de papelão? Semana passada, na atividade passada, nós fizemos linhas, lembram? Trabalho de coordenação motora. Aí agora a gente vai utilizar essas linhas, fazendo os desenhos na roupa. Olha, gente, como ficou a minha bonequinha com o vestido, baseado nas linhas dos tecidos quente, da tribo achante, lá em Gana, né? Na África. E é isso. Mãos à obra. Agora é com você. Tchau. Tchau.